Música Começa hoje o pagamento do saque emergencial do FGTS. O valor máximo por pessoa será de 1.045 reais. Mundo ultrapassa a marca de 10 milhões de casos de coronavírus e mais de 500 mil mortes pela doença. Estados Unidos, Brasil e Rússia são os países com maior número de infectados. No Brasil, o total de mortos já passa de 57 mil, enquanto os casos confirmados superam 1 milhão e 300 mil. Governo do Distrito Federal decreta estado de calamidade pública por causa da pandemia do coronavírus. Belo Horizonte recua da reabertura do comércio e somente os serviços essenciais vão poder funcionar a partir de hoje. Em São Paulo, o prefeito Bruno Covas permite que clubes sociais e igrejas católicas reabram na capital, mas com restrições. A Prefeitura do Rio muda planejamento inicial e libera jogos do Campeonato Carioca com o público a partir de 10 de julho. Em Minas Gerais, protocolo de segurança é negado e retorno do campeonato é adiado. Primeiro lote da vacina contra o coronavírus que o Brasil vai produzir em parceria com a Universidade de Oxford pode ter sua eficácia comprovada até dezembro. A organização criminosa ataca a Bolsa de Valores do Paquistão com tiros e granadas. Pelo menos sete pessoas estão mortas. Muito boa tarde a vocês, está começando o manhã... Boa tarde, Bande News. Não, não, não. Segunda-feira está tudo certo. Bande News no meio do dia. Tantos anos fazendo o Tarde Bande News, a gente ainda acostuma com o Tarde Bande News. Bande News no meio do dia. Lene... Localizados? Agora sim. Boa tarde, Nelson Gomes. Sintonizado, né? Sim. Boa tarde a você também. Bom, vamos começar então nessa questão dos deputados que negociam para esta semana a votação de adiamento das eleições municipais deste ano. O texto já passou pelo Senado e foi muito rápido lá. No mesmo dia foram duas votações rápidas e foi lá, foi aprovado. Agora, esse é um assunto para... Rodrigo Orengo. Rodrigo Orengo. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Rodrigo. Tudo bom com você? Obrigado.